Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Nelson Marquesan Júnior do PSDB, em aliança com outros três partidos, e Sebastião Melo do PMDB, unido com mais 14, vão disputar o segundo turno da eleição para prefeito de Porto Alegre. Marquesan obteve mais de 213 mil votos, um percentual de 29,84%. Ele foi o primeiro candidato a prefeito dos tucanos a avançar para o segundo turno em uma eleição na capital gaúcha. O primeiro compromisso de Nelson Marquesan Júnior neste domingo foi com a urna eletrônica. Ele votou por volta das 10h30 da manhã, na Escola Estadual Duque de Caxias, bairro Azenha. Chegou acompanhado do candidato a vice, Gustavo Paim, do PP. No fim do dia, seguiu para o comitê de campanha na Avenida Ipiranga para acompanhar a contagem de votos. E contrariando as últimas pesquisas, o candidato liderou a apuração desde o início. Pouco depois das 6h30 da noite, com mais de 70% das urnas apuradas, o clima de apreensão aqui no comitê central de campanha deu lugar à festa com a confirmação de Marquesan no segundo turno das eleições 2016. Eu queria por fim agradecer a parte da sociedade que nos colocou no segundo turno, que Porto Alegre merecia uma campanha verdadeira, sincera, simples, transparente, direta e a gente conseguiu fazer isso. É assim que a gente quer chegar na prefeitura. A sociedade está muito angustiada com a situação econômica e financeira, com a falta de prestação de serviços públicos e ela está buscando algo para acreditar, ela está buscando causas. Eu acho que essas causas, esses valores, esses princípios, a gente conseguiu de alguma forma passar a mensagem de que a gente está tentando simbolizar isso e levar isso para a prefeitura. No segundo turno, a coligação pretende manter a mesma estratégia de campanha, se apresentando como alternativa para a renovação. A gente não quer mudar nada. A gente teve uma boa vitória no primeiro turno, nós temos os pés no chão. Pés no chão e sabemos que a vitória do segundo turno, ela é muito difícil. Então nós vamos manter a mesma estratégia de falar a verdade, de falar no programa de TV só aquilo que a gente pode cumprir para as pessoas. O mais importante é que as pessoas e os partidos que nós vamos conversar venham da mesma forma que o PP integrou a campanha do Marquesan, do PSDB, do PTC e do PMB. Nós não acertamos nada. Sebastião Melo, do PMDB, chegou a 185.650 votos, o que equivale a 25,93% do total. Em pronunciamento após a apuração, o atual vice-prefeito de Porto Alegre afirmou que o segundo turno será uma nova eleição. O candidato a prefeito pelo PMDB, Sebastião Melo, votou por volta das 11h30 da manhã no Colégio Leonardo da Vinci, na Zona Sul de Porto Alegre. À tarde, a militância se reuniu no chalé da Praça 15 para acompanhar a apuração dos votos. Após o resultado oficial das eleições, que confirmou a colocação de Melo no segundo turno, ele concedeu uma coletiva de imprensa, onde fez uma avaliação da sua campanha. Quero dizer que a nossa meta foi cumprida. É verdade. Nós trabalhamos sempre pé no chão de que nós estávamos pedindo passagem para chegar ao segundo turno. Quero agradecer a população de Porto Alegre que nos deu esta condição, do cidadão que saiu lá do Cafundó, que aqui chegou há quase 40 anos, que tem quase 40 anos de caminhada na cidade. Melo também apontou os rumos da campanha a partir de agora. A gente vai poder comparar as nossas propostas com outro concorrente, dialogar olho no olho, seja nos nossos programas de rádio e TV, mas especialmente nos debates eleitorais. A nossa campanha é uma campanha que representa mudanças muito seguras. A população não quer retrocesso, mas a população também não quer aventura. Com 185 mil votos, cerca de 28 mil a menos do que o seu adversário, Sebastião Melo terá uma disputa acirrada com o candidato do PSDB, Nelson Marquesan. Já em clima de campanha, logo após a entrevista coletiva, o candidato se juntou à militância e disse palavras de incentivo. Também subiram ao palanque a candidata a vice, Juliana Brizola, o atual prefeito, José Fortunati, e lideranças do PMDB, como José Fogaça. Raul Ponte, do PT, foi o terceiro candidato mais apoiado, com 117.225 votos, 16,37%. Maurício Dzedric, do PTB, alcançou 97.900 votos, 13,68%. 86.350 eleitores escolheram a candidata Luciana Genro, do PSOL, o que corresponde a 12% dos votantes da capital. Os outros concorrentes não chegaram a 1%. De acordo com o TSE, ocorreram 81 crimes eleitorais com prisões e 110 sem detenções em todo o Estado. A maioria, por boca de urna. Apesar disso, o domingo de eleições foi considerado tranquilo pelo Tribunal Regional Eleitoral. Em Porto Alegre, mais de 850 mil pessoas compareceram às urnas, 77,5% de todo eleitorado da capital. Porto Alegre é o décimo maior colégio eleitoral do país. Dos mais de 300 locais de votação, a PUC é com o maior número de eleitores, 11 mil. No térreo, era possível acompanhar a votação paralela, sistema de auditoria das urnas eletrônicas. E entre os eleitores que saíam das salas, um misto de sentimentos. Vamos ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Cada vez pior. Ninguém faz nada por ninguém. A gente tenta ver melhoras. Um pouco pessimista, um pouco esperançoso, mas é aquela coisa, uma balança entre 50% de cada um. A gente tem esperança que os nossos políticos saibam a responsabilidade grande que eles têm com o povo inteiro, com a cidade inteira. Então, o que a gente pode pedir? Isso, né? Que eles se consentizem da responsabilidade grande que tem sobre o ombro deles, né? Na Avenida Bento Gonçalves, houve grande movimentação, principalmente pela votação no Colégio Champanhar, com mais de 7 mil eleitores. Na parada de ônibus, muita gente esperando. E em frente à escola, algumas pessoas faziam boca de urna, mas não havia viaturas da polícia. Já no bairro Independência, a Força Nacional circulou pela rua Ramiro Barcelos. No Colégio Bom Conselho, segundo o maior local de votação da capital, o pleito ocorreu sem problemas. Aqui foi bem tranquilo, a eleição aqui foi calma, não teve nenhum problema de urna. A gente teve um eleitorado super tranquilo aqui. Não teve nenhuma intercorrência, sim. Em 34 municípios do estado, foram registradas 191 ocorrências de crimes eleitorais. 81 delas com prisões. 340 urnas precisaram ser trocadas. Apesar disso, o vice-presidente do TRE considerou que a votação transcorreu bem. Os trabalhos correram dentro da normalidade absoluta. Uma outra situação de ocorrência prontamente resolvida. De forma que, no estado do Rio Grande do Sul, que são 8 milhões e 300 mil eleitores, mais de 32 mil urnas eletrônicas, que exigiu um trabalho da justiça eleitoral altamente qualificado. Quem não votou e não apresentou neste domingo a justificativa de ausência, tem até o dia 1º de dezembro para entregar o requerimento em qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral. 11 novos vereadores farão parte da Câmara de Porto Alegre. Renovação de 30% no Legislativo Municipal. Dos 31 que buscaram a reeleição, 25 se mantiveram no cargo. É o caso da vereadora mais votada, Fernanda Melchiona, do PSOL, em um parlamento que terá mudanças na distribuição das cadeiras. O PMDB foi o partido que conquistou a maior bancada na Câmara de Vereadores, com cinco cadeiras, uma a mais que na legislatura anterior. O Partido Progressista ficou em segundo com quatro cadeiras, também crescendo uma. O PT perdeu uma e caiu de cinco para quatro. O PTB manteve as quatro vagas. O PSOL conquistou mais uma, ficando com três. O PDT, a bancada que mais reduziu, saiu de sete para três cadeiras. O DEM, que tinha uma, passou para duas. E o PRB e o PSB mantiveram as duas cadeiras. PSD, Rede, PR, SD, PROS, Novo e PSDB conquistaram uma cadeira a cada. Dos 36 vereadores de Porto Alegre, 25 se reelegeram. Quatro são mulheres, três já tinham mandato. Entre elas, Fernanda Melchiona, do PSOL, a vereadora mais votada do parlamento da capital gaúcha, com 14.630 votos. Fernanda está no terceiro mandato e veio dobrando o número de votos a cada eleição. Ser a mais votada entre 600 candidatos tem um peso político muito grande. Mas desconversa sobre uma possível candidatura já em 2018. Eu vejo a necessidade de fazer um mandato muito forte, uma posição firme aqui na Câmara de Vereadores. Nós queremos honrar esses votos e fazer do nosso mandato uma trincheira de esperança e de resistência. Nós não estamos pensando nas próximas eleições. Nós achamos, aliás, que essa lógica de muitos que fazem da vida ou da política uma carreira é uma lógica equivocada. Nós acreditamos que a atividade política tem que ser por ideologia e por vontade, de fato, fazer as grandes mudanças que o povo precisa. O segundo vereador mais votado de Porto Alegre foi Mauro Zacher, do PDT, com 13.551 votos. Os números totalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que a soma de abstenções, votos nulos e em branco, chegou a 30% no país. Os maiores percentuais foram nas grandes capitais. Em Porto Alegre, mais de 240 mil se abstiveram, um percentual de 22,5%. A diminuição na presença de eleitores teve reflexos na manhã de hoje. Grande parte da limpeza foi feita pelo DMLU ainda no domingo. Assim, no julho de Castilhos, um dos mais movimentados colégios eleitorais da capital, a rotina dos estudantes não foi alterada nesta segunda-feira. Já os comitês de campanha dos candidatos que seguem para o segundo turno nem abriram logo cedo. Antes da volta da campanha eleitoral no rádio e na televisão nesta quarta-feira, o momento é de avaliação do resultado e de articulações para o segundo turno. Os eleitores também querem aproveitar esta nova votação. Ah, porque daí a gente tem um convívio melhor e daí tu fica por dentro dos objetivos da pessoa e o que é que vai conseguir fazer, o que não. Acho que é mais perto, né, para a gente entender direitinho o que eles querem passar para nós. E eu vou tentar de novo, né. São pontos específicos na alma do Pinheiro que necessitam de muita infraestrutura. Então hoje a gente tem uma carência muito grande de prefeitos, vereadores, deputados que vão lá pedir votos e depois se somem depois da eleição. O resultado do primeiro turno garantiu Marquesã e Melo no segundo, mas chamou a atenção o percentual de abstenções, votos brancos e nulos. Pela soma, 34,8% do eleitorado da capital abriu mão de escolher um candidato. Grande parte desse descrédito, infelizmente, é provocado por uma proposta ideológica de despolitização e uma proposta ideológica de que não há ideologia. Ontem eu fui votar porque teve que levar outra pessoa, senão até nem ia sair de onde eu moro. Caro tudo para mim votar eu sozinho, porque não vale mais a pena. O analista político ressalta que o alto índice de abstenções brancos e nulos foi um fenômeno nacional, incluindo grandes capitais. Revelam um eleitorado com uma certa maturidade política. Em função dos escândalos recentes, os escândalos dos últimos anos, o cidadão está à procura de alternativas mais positivas, né? E daí a imprevisibilidade do processo. Para Eduardo Carrion, o resultado em Porto Alegre também reflete o momento de adequação dos partidos frente ao eleitor. Eu acho que o momento, num certo sentido, é um momento positivo. Em que perspectiva? De nós repensarmos os paradigmas. E os próprios setores liberais ou de direita, né? Ou conservadores, eles também estão sendo obrigados a repensar em certos paradigmas. O país, finalmente, eu acho que está se modernizando politicamente. Veja daqui a pouco o resultado da eleição nos municípios do interior do Estado. E em instantes, os candidatos que se elegeram, mesmo com candidaturas indeferidas no TRE. Segundo turno no terceiro maior colégio eleitoral do Estado. Em Canoas, na região metropolitana da capital, os eleitores também vão voltar às urnas no dia 30 de outubro para escolher o futuro prefeito da cidade. Como já era esperado, a disputa foi apertada entre os principais concorrentes. Bete Colombo, a candidata da coligação Bom, fez 71.952 votos, ou 45,79% dos votos válidos. Recebida em clima de festa pelos seus apoiadores, a vice-prefeita da cidade ficou satisfeita com o resultado e deixou um recado para seu adversário, no sentido de que ocorra um efetivo debate de propostas no segundo turno. Agora nós vamos ter, obrigatoriamente, este momento em que o povo da nossa cidade vai saber quem tem projeto, quem tem proposta e quais as propostas. As minhas eu sei e eles sabem porque eu apresentei. E é por isso que, apesar de tudo, ainda me deram a vitória no primeiro turno. Os números do primeiro turno também foram comemorados no comitê de Luiz Carlos Busato. O candidato da coligação, por uma canoas de verdade, recebeu 58.616 votos, ou 37,30% dos votos válidos. Para o deputado federal, que ontem mesmo começou a trabalhar na estratégia de campanha do segundo turno, continuam a valer as ideias e as propostas defendidas desde o início da campanha. A nossa campanha vai ser igual ao que nós fizemos no primeiro turno, ou seja, uma campanha propositiva, uma campanha de propostas, a população realmente está carente de mais atenção na saúde, mais atenção na segurança, na educação também. Então essas propostas são aquelas propostas que a população anseia. Com parecer umas urnas em canoas, 205.882 eleitores, ou 83% do total. Mas apenas 157.135 votos foram considerados válidos, ou 76,32%. Os candidatos Edson Nespolo, do PDT e Daniel Guerra, do PRB, vão disputar o segundo turno na eleição municipal em Caxias do Sul. O ex-secretário municipal e presidente da Festa da Uva, Nespolo, recebeu 102.044 votos, o que representa 43,54% dos votos válidos. Já Guerra, que é vereadora a dois mandatos, surpreendeu e foi o segundo mais votado, com 68.214 votos, 29,11%. E tem decisão marcada para o dia 30 de outubro, também em Santa Maria. Valdeci Oliveira, do PT, e Pozobon, do PSDB, disputam pela primeira vez um segundo turno no município da região central do estado. Valdeci obteve 43.746 votos, correspondente a 29,68% dos votos válidos. Enquanto o Pozobon conquistou 43.037 votos, o que equivale a 29,20%. Uma vitória expressiva no primeiro turno da eleição para a prefeitura de Pelotas, o único dos cinco municípios que poderia ter segundo turno. Paula Mascarenhas foi eleita com 59,91% da preferência do eleitorado. Projeto que vem transformando Pelotas e sobre dar esse voto de confiança para que ele seguisse sendo desenvolvido na cidade e dando também o voto de confiança a mim para liderar esse projeto. A previsão da justiça eleitoral se confirmou por volta das sete da noite, com a maioria das urnas apuradas. Já era possível saber quem era o vencedor das eleições municipais. Luciano Azevedo, do PSB, vai continuar administrando o município de 2017 a 2020. Foi eleito com 76% dos votos. O domingo de votação foi tranquilo pela cidade. Passo Fundo é o décimo município com o maior número de eleitores no estado. São mais de 142 mil votantes. 82 locais para votação, 411 sessões, estavam à disposição dos eleitores, com mais de 1.600 mesários trabalhando. Neste ano, cinco candidatos disputaram a prefeitura. Já para ocupar as 21 vagas na Câmara de Vereadores, 284 candidatos registrados disputaram os votos nas urnas. Os eleitores levaram em média de 30 a 40 segundos para votar. E apesar de alguns problemas encontrados durante o dia, a votação não teve maiores complicações. O que houve, principalmente na parte da manhã, foram algumas situações envolvendo boca de urna. Mas prontamente atendidas, nós contamos com o apoio da Brigada Militar, da Polícia Federal. Todas as situações que chegaram ao conhecimento do cartório eleitoral foram repassadas para a polícia, que de imediato averigou, não deixou passar nenhuma. Tivemos, até em função dessas intervenções, tivemos prisões por boca de urna. E na parte da tarde o movimento foi mais tranquilo, algumas denúncias, mas bem menor o movimento do que foi pela manhã. O domingo foi momento de depositar nas urnas o futuro dos próximos quatro anos de passo fundo. A gente vota para isso, né? Para melhorar, senão como é que fica, né? Sem votar por votar não adianta, né? Tem que melhorar, né? O nosso papel é bem importante. Nós temos que eleger alguém que nós confiemos, porque é um papel relevante, né? De vereador e de prefeito. Mas, infelizmente, nós votamos acreditando, né? Muitas vezes nós não temos o retorno. Em Erechim, o advogado Luiz Francisco Schmidt, do PSTB, foi eleito com 23.819 votos, somente 12 a mais que a segunda colocada. A servidora pública municipal Ana Lúcia de Oliveira, do PMDB. Apenas dois candidatos disputaram a eleição em Ijuí. O PT-tista Valdir Reck venceu a disputa ao obter 28.502 votos, o que corresponde a 64,77% dos votos válidos. Bira Teixeira, do PT, fez 15.506 votos. Telmo Kirist, do Partido Progressista, foi reeleito prefeito em Santa Cruz do Sul, com 42.158 votos, 52,25% do total. Ele superou Sérgio Ivan Moraes, do PTB. Com três candidatos na disputa, Rio Pardo, na região central do estado, elegeu Rafael Barros, do PTB. Com quase 13 mil votos, ele obteve 53,22% dos votos válidos. Em Cachoeira do Sul, Sérgio Guinate, do PDT, se elegeu com 17.728 votos, 38% do total. É a segunda vez que o médico assume a prefeitura da cidade. A primeira gestão foi de 2009 a 2012. E além das cidades com o segundo turno, quatro municípios gaúchos ainda não têm definição sobre os prefeitos que assumem em 1º de janeiro. Daniel Bordinhon, do PDT em Gravataí, Paulo Almeida, do PT em Butiá, Irton Feller, do PMDB de Parobé e Jovelino, do PMDB de Barros-Cassal. Eles foram os mais votados, mas as candidaturas foram indeferidas pelo TRE. Os quatro dependem de recurso a ser analisado em Brasília pelo Tribunal Superior Eleitoral. Caso o TSE não aceite os argumentos, a lei eleitoral determina a realização de uma nova eleição nos municípios. Pela terceira eleição municipal seguida, o Partido Progressista foi o que mais prefeitos conseguiu eleger no Rio Grande do Sul. Logo depois dele, vem o PMDB. Juntos, os dois partidos conquistaram mais da metade das prefeituras do Estado nestas eleições. No geral, os partidos oscilaram pouco no número de cadeiras do Executivo Municipal. A notícia negativa ficou por conta do PT, que perdeu quase metade do número de prefeituras que conquistou em 2012. Nas últimas eleições municipais no Rio Grande do Sul, o PP ficou com 136 prefeituras, seguido do PMDB com 132. Logo depois, veio o PT com 73 prefeituras e o PDT com 70. PTB fez 28 prefeituras, o PSDB 20, o PSB 9, o Democratas teve 9 prefeituras, seguido do PPS com 5, PSD com 3 e o PV com 1. Nestas eleições, o PP conseguiu mais 8 prefeituras e subiu para 144 representantes. O PMDB perdeu duas cidades e agora tem 130. O PDT elegeu 8 prefeitos a mais e está com 78. O PT foi o que mais perdeu prefeituras, 35 delas. Nesta eleição, só 38 municípios escolheram candidatos do partido. O PTB ficou com 29 prefeituras. O PSDB elegeu 26 candidatos, 6 a mais em relação a 2012. O PSB também elegeu 6 candidatos a mais e pulou para 24 prefeitos. O Democratas ganhou uma cidade e agora tem 10 prefeituras. O PPS segue com 5 prefeitos eleitos. O PRB, novidade nesta eleição, elegeu 4 candidatos. E o Solidariedade e o PC do B conquistaram uma prefeitura cada um. Veja a seguir, Outubro Rosa, a campanha para chamar a atenção sobre o câncer de mama. Vamos começar este bloco falando de saúde. Em 2016, são esperados 58 mil casos de câncer de mama no Brasil e 5.500 no Rio Grande do Sul. O Estado, juntamente com Rio de Janeiro e São Paulo, tem a maior incidência da doença, que é a primeira causa de morte em mulheres entre 15 e 49 anos. Pois estes números mostram a importância do Outubro Rosa, um movimento que tem o objetivo de estimular a população a participar do controle do câncer de mama e alertar sobre a detecção precoce da doença. No final de 2012, Beatriz recebeu a notícia de que estava com câncer de mama. Dois meses depois, veio a cirurgia de retirada do nódulo. E então, quando o momento mais difícil passou, o sentimento foi de gratidão. Hoje, ela é voluntária no grupo de apoio do Hospital Conceição. Quando tu recebe a notícia, né, que tu precisa fazer uma cirurgia, que tu precisa enfrentar um tratamento como este, a gente fica meio que sem chão. Então, quando eu cheguei aqui no hospital, eu encontrei um grupo de apoio que conversou comigo, que me disseram que elas também já tinham feito o tratamento e que estavam bem. Beatriz fazia exames todos os anos e, por isso, descobriu a doença em estágio inicial. O grupo de mulheres voluntárias busca passar adiante a importância da prevenção. Quando o câncer de mama é descoberto no começo, a chance de cura pode chegar a 95%. A prevenção é de duas maneiras. Uma delas é a mamografia, que é o mais eficaz, que toda mulher, a partir dos 40 anos, deve fazer. E aquelas mulheres que têm o risco familiar do câncer de mama, elas devem começar a sua mamografia 10 anos antes daquele familiar que teve câncer de mama. Uma outra maneira de prevenção é o autoexame, que ainda é importante que a mulher deve fazer todos os anos após a menstruação. O Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência no país, com 92 casos a cada 100 mil mulheres por ano. Obesidade, filhos depois dos 30 anos e o fator étnico são alguns fatores de risco. Mas o principal é a hereditariedade. O tratamento inclui a retirada parcial ou total da mama. Mas a reconstrução mamária com prótese de silicone é um direito garantido em lei e realizado através do SUS. Todo o tratamento é 100% coberto pelo SUS. Tanto a cirurgia quanto a reconstrução quando necessária, a reconstrução mamária, como todas as drogas químicas ou até a radioterapia, todas elas são 100% cobertas pelo Sistema Único de Saúde. E o incentivo à busca do direito da reconstrução mamária será o tema da caminhada do grupo de voluntárias do Conceição, que vai acontecer na próxima quarta-feira às 9h30 da manhã com saída em frente ao hospital. Antes de começar a falar, um bebê já experimenta sons produzidos com a boca. Para ficar em pé, o ritmo de uma música já leva a acompanhar com o corpo os movimentos. Essa relação entre o gesto e o som constrói o conhecimento musical da criança. E aulas de música na infância ajudam a desenvolver a inteligência dos pequenos. Esta é uma aula de musicalização para crianças de 3 meses a 5 anos de idade. Aqui dá para pegar, brincar, cantar, pular e até provar um pouco do instrumento. E não há nada de errado nisso. A música precisa sim ser sentida. E a pequena Esther já tem até um instrumento favorito. E gosta mais do quê? Do violão ou do tambor? Tambor. Do violão e do microfone? De violão. Por quê? Porque eu gosto de tocar. Eu vou andar de trem e você vai também. E é desde o útero materno que uma criança tem contato direto com elementos fundamentais da música, como o caso do ritmo, através das vibrações e também nas pulsações do coração da mãe. Para o filósofo grego Platão, a música é um instrumento educacional mais potente. Também é uma ginástica da alma. E pesquisas provam que o estudo musical fala diretamente ao corpo, à mente e às emoções. Aqui, 65 crianças têm aulas de musicalização com a professora Marina. Todos os anos, a escola escolhe uma temática para trabalhar com os alunos. O nome do projeto é Reciclando Músicas. E por que veio esse nome? Porque reciclar músicas da infância dos pais e reciclar materiais alternativos também para fazer os instrumentos musicais com as crianças. Então, a gente criou um fantoche que vai para a casa das crianças junto com um diário. E nesse diário, os pais escrevem a vivência musical que as crianças tiveram em casa com o fantoche e também escrevem uma música que foi importante quando criança, quando os pais eram crianças. O tema do projeto veio justamente porque nós vimos o interesse das crianças e o desenvolvimento deles. Então, nós percebemos que, a partir das aulas de musicalização, eles desenvolvem a afetividade, o raciocínio lógico, a questão da inteligência mesmo, a partir do momento que eles se utilizam dessa linguagem, da linguagem musical, eles desenvolvem cognitivamente. E hoje, o mercado público de Porto Alegre comemora 147 anos. Inaugurado em 1869 para abrigar o comércio de abastecimento da cidade foi tombado pelo patrimônio histórico e cultural do município em 1979. Pois é, esse prédio aí já resistiu a grande enchente de 1941, sofreu quatro incêndios em 1912, 1976, 1979 e a mais recente em 2013. Atualmente, o mercado público tem 110 estabelecimentos com várias atividades aí e aproximadamente quase 1.200 pessoas trabalham nos seus corredores. Além de oferecer produtos diferenciados com preços atrativos, também é um espaço para manifestações culturais e religiosas. Parabéns ao nosso mercado público. É com as imagens do prédio que nós encerramos o canal aberto de hoje. Parabéns, mercado público. O canal aberto volta amanhã, você fica com o plano de jogo hoje com a Clarissa que voltou das férias. Mais informações do segundo edição às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.